Música A partir do momento que eu sei que abre o portão ali, a gente vê que vocês ficam em cima do animal copião Mas realmente, o que que passa ali na cabeça, na adrenalina, vocês conseguem raciocinar? Paz, primeiramente a gente já quebra o portão, a gente já fica assim atento, né? A partir que abriu a porteira, a gente já tem que estar atento Porque qualquer coisa, o pião já cai, a gente já tem que estar em cima da pinta ali O pisão a gente não tem jeito, é só Deus que protege Mas tipo um lance de um boi vir pra pegar, a gente tem que tirar a atenção dele pra gente Tipo levar pro fundo da arena, pro canto, sempre tirar o pião do perigo, entendeu? E às vezes, às vezes, o choque do animal, até pra vocês preservarem o lado físico do competidor Às vezes uma cabeçada, um pisão, e às vezes até, vamos dizer assim, uma lesão É inevitável pra vocês, né? Isso, a gente tenta fazer o que pode, mas tem momentos que não tem como Às vezes a gente toma uma cabeçada, às vezes o pião cai desmaiado A gente tem que puxar o boi pro fundo da arena, tirar a atenção dele Às vezes a gente toma até a pancada A gente prefere a gente sair pisão, machucado, mas do que nem relar neles A gente faz de tudo pra não relar neles Qual que é a funcionalidade e, principalmente, a importância de um bom salve-a-vida pra vocês na hora da montaria? É muito importante, né? Porque sem eles, como é que faz? Não tem como, né? Os montos são mais tranquilos, né? Mais tranquilo, bem mais tranquilo Agora é o seguinte, meu irmão, são 10 montarias Vamos começar, eu acabei de falar com o Terra Boa, o Terra Boa tá em último, por enquanto Que lugar que você está no momento? Tô em quarto Olha aí, quarto, já tá ali na cabeça, né? Então você tem uma grande chance de sair daqui um grande campeão Uma grande chance, se Deus quiser, eu vou sair um campeão Que animal você vai hoje? Sem acordo da Califórnia Já tá profetizando aqui, em nome de Jesus, ele vai sair como campeão Então é o seguinte, galera, daqui a pouco o show João Paulo, daqui a pouco o show desse menino aqui, Anderson Sá A gente conhece já, e vou te falar Onde tem essa fera aqui, onde tem essa fera montando A emoção aqui passa dos oito segundos Então daqui a pouco, diretamente da Voltou o Rodeo Music 2016 A emoção dessa fera, só aqui Oito segundos é o início Come back She's a beast I call her karma She eats your heart out Like Jeffrey Dunn A emoção dessa fera, só aqui A emoção dessa fera, só aqui